Ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. O fato de hoje a UNB e Brasília serem um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira a partir do conceito do sangue, a partir do conceito da raça, é triste, é profundamente triste, na minha opinião. Não existe um negro na mesa e ninguém que defenda a cota. Eu quero dar oportunidade ao senhor de propor aqui uma ação inclusiva, permitindo que um negro fale, porque aqui ninguém está falando com nós, está todo mundo falando com a cota. Então atenção, ah não, 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 não. Aqui não é lugar de comício. Dá licença que o senhor está sendo mal educado. Dá licença. É sempre isso que acontece. É um direito que eu tenho falar numa coisa que me diz respeito. Muito obrigado, por isso nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma milícia fascista. Obrigado.